Olá, meu nome é Luiz Gustavo e eu sou o Luiz Felipe, nós somos da Folha Paisagismo e como você já viu aqui na Tumblr e na descrição do vídeo, nós ganhamos um prêmio, segundo lugar na amostra do D&D e eu queria contar um pouquinho pra vocês o que foi essa amostra, né, explicar um pouquinho o que é. É uma amostra que acontece dentro de um shopping, o shopping D&D, que é um shopping de decoração, de imobiliário, mais voltado pro público de arquitetos e decoradores e nós fizemos um dos espaços, são 20 ao todo, né, 20 paisagistas convidados pra fazer e os espaços são todos iguais, eles têm 5 metros por 1,80, você tem liberdade total pra criar dentro daquele espaço. É uma amostra de paisagismo indoor, né, é a quinta edição dessa amostra, mas é a primeira vez que a gente tá participando. É, a preocupação principal era fazer alguma coisa que durasse dentro desse shopping, né, por conta de ar-condicionado, falta de luz e, então, na escolha das plantas, a gente teve a preocupação de escolher plantas que funcionassem pra essa situação. É, a amostra ficou um mês e uma semana, mais ou menos, aproximadamente, e, então, essas plantas teriam que durar todo esse tempo dentro do shopping. E a gente fez um projeto bem contemporâneo, utilizando os vasos da nossa coleção, Coleção Deco, eles na cor preta, né, a gente utilizou, e a ideia foi criar um espaço que fosse bem tropical, bem úmido, que tivesse, né, essa atmosfera bem úmida, assim, tropical, inspirado nos jardins balineses, onde a água é muito presente, onde tem essa questão da umidade das plantas tropicais, só que nós queríamos alguma coisa que fosse bem contemporânea, né, bem limpa, assim, o desenho. E a ideia desse vídeo é eternizar esse momento, que foi muito especial pra gente, pra nossa carreira, de onde aconteceu a primeira vez que a gente ganhou um prêmio. E aí, se vocês curtirem, não esqueça de dar o joinha, de comentar aqui embaixo o que achou. Se vocês gostaram desse tipo de vídeo, se querem mais desse tipo de vídeo da gente falando sobre os projetos, né, escreve tudo aqui pra gente, ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo. E é isso, espero que vocês tenham gostado. Segue a gente nos nossos Instagrams e também aproveita pra conhecer o nosso site e um pouco mais do nosso trabalho. E se esse é o primeiro vídeo que você assiste aqui no canal, eu te convido a assistir os outros, curtir, comentar e engajar bastante. Tchau! 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 Tchau!